Uma medida provisória aprovada na Câmara dos Deputados amplia aí o prazo de reembolso de eventos cancelados por causa da Covid-19. A iniciativa é uma forma de garantir os direitos de quem pagou pelos eventos, além de dar uma garantia maior para quem realiza. A Ana Paula Lemos, lá de Patos de Minas, vamos dar um pulinho lá em Patos? Ela está por dentro dos detalhes. Ana Paula, bom dia para você. Por que essa medida ainda não está em vigor? Meire, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que acompanha o nosso programa, uma excelente quinta-feira. Olha, porque ela foi aprovada na Câmara de Deputados, mas agora segue para o Senado. Mas não deve demorar muito para sair a decisão final, viu Meire? Porque esse prazo já foi prorrogado antes. Essa medida existe desde 2020. Então, lá atrás, os organizadores de eventos, de shows, tinham até 2022, dezembro de 2022, para remarcar ou cancelar esses eventos. Então, agora com essa nova alteração, esses organizadores terão até dezembro de 2023 para se organizarem. Claro, se ela for aprovada, se ela passar no Senado. Agora, Meire, olha que interessante. De acordo com o texto dessa medida provisória, a indústria turística brasileira perdeu 508,8 bilhões de receitas nos dois anos. Isso entre o início da pandemia até março deste ano. Então, é muita coisa, um baita prejuízo. E essa alteração vem tanto para ajudar esses organizadores, empresários desse setor turístico, cultural, a não se endividarem tanto, conseguirem controlar ali financeiramente. E, claro, também garantir o direito do consumidor, quem comprou esses ingressos e está aguardando por esses eventos, Meire. Tá certo, Ana Paula. Muito obrigada pelas informações. Foram muitos eventos cancelados, né, gente? Muitos eventos mesmo durante a pandemia, como deveria ser. E agora as coisas estão se ajustando.